O Brasil que eu quero é um Brasil com capitalismo. E flores no chão, é porque é primavera, é primavera, prima da vera, prima da vera, prima da vera, não, mas a prima já é a vera, é o que? E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai pra praia e é de novo, pra Coney Island, porque o pessoal aqui atrás não foi ainda. Dá oi pessoal, tá gravando? Empolgante! Caga! É isso aí, vamos lá! É isso aí, vamos lá! É comida? É comida! Torta de maçã! Torta, já falei, torta! Torresmo! É ele! Cala a boca! O maluco é brabo! Caraca! Olha o cara em topo, que eu já tenho um monte de cara com o gado e tudo mais, não sei! Sabor pra cá, não sei! Tô puro! Tô puro! Tô puro! Tô puro! Tô puro! Tâmara! Tilápia frita! Tô puro! Tô puro! É, deixa que comer, né? Mas, torce? As danças sexuais Essa coreografia Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele que gosta protetor Pode Vamos tirar uma selfie aqui, ó Não, leteiro Sai da frente, vacilão E esse carro aí, Plini? Esse aí tem no Brasil Esse aí tem no Brasil Olha a frente dele lá Pra você ver Chevelle Lá, tipo, é... Comodoro, né? No Brasil É verdade Ou é Comodoro Ou é É E sobre o nome desse carro aí, depois coloca nos comentários Estão andando Monster ali de graça Mas o bagulho da mó tremedeira, tá ligado? Eu não gosto não Não gosto não Não gosto não É de chá É de chá É de chá branco Esse é de chá É de mar, mar e branco É de rap O que que é que você tá tomando aí? O que que é que você tá tomando aí? Isso aqui, ó Infelizmente não tem no Brasil, tá? Mas eu posso falar pra vocês que o sabor é delicioso Tudo bom? Vai, blogueirinha Tá aqui em Coney Island Se você quiser, em todos os brinquedos É apenas uma taxa simbólica de 69 dólares E você pode se divertir à vontade É um valor muito pequeno, irrisível E que vai proporcionar pra você diversão durante todo o seu dia Pera, pera, pera E aí? Só pra esse parquinho Assim, é privado Uma coisa mais... Uma experiência única na sua vida Por um valor que realmente, né? Você jamais vai esquecer Podia ter sido aquela cirurgia importante Que você faria Eu sabia que ele ia vir aqui Quanto é isso? Como é que é o Giovanna com o Giovanna? Você tem que mirar ali Siga com qualquer pessoa Ele falando que não é gata porra nenhuma Não, 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 não Passou rapidinho Vamos, Plinio, acerta esse... Não, 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 não Não, não, não Plinio, Plinio, Plinio Vamos, Plinio, acerta esse... Vai, Plinio, acerta esse... Só começar, só começar Olha bem no buraquinho, Plinio Pensa no seu filho, hein? É quem ganhar É quem ganhar Vai subir ali, ó Os bichinhos vão subir, tá ligado? Vai, galera Não, não, não É, 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 é Ok, nós temos uma casa que pode esperar Na sua marca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ruma, rota esse... Perdeu Foi o 4 que ganhou Perdeu, velho, estou muito Perdeu 5 dólares Foi 5 dólares assim, rápido Vou perder esses 5 dólares rapidamente Você pode comprar o cartão e colocar o crédito que você quiser É, ali custa 7 créditos Vou comprar os créditos e cada crédito é 1 dólar, né? É Nossa, sem reação esses dois aí A Nathalia inventou de ir na montanha-russa A Nathalia inventou de ir na montanha-russa A Nathalia inventou de ir na montanha-russa Você é louco? Uma alta o bagulho Tá lá, desceram? Dá pra alma já, alma voltou Foi lá no mundo de Atena E fazia mais 2 caras Agora foi na casa de Ardys Matou Ardys e voltou o motor pra cena Dois hambúrgueres Mal passe Beijo Molho especial Cebola Picles E um pouco gergelim Acabou já? O hambúrguer é rápido? Deus me defender aí E aí, como que é? É uma pancora Você sentiu superman? Eu sei e já tava Superman não, mas estive morrendo mesmo Parece que tá voando Não sei se parece Nada a sentir Passar e ficar morto Morri 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 Eu assisti a ela, 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 ela é puta, tem que ir para cá, é puta, é puta, é barata aí, você deve dar aquela dança até amanhã, sim. Não me deixa no vácuo vacilão. Não, tem o trem lá do Playcenter, era uma casa assim que até saia em cima, assim, ó. Mas quando eu fui, não era trem, era foda. Não, esse andando é o do castelo, tinha o castelo e tinha o trem. Nossa, foi uma roda gigante. E aí, mano, o braço? Um dólar, tá? Um dólar! Ui! Um dólar! Um dólar! Não me mata eles, né?! Que louco o bagulho! Fui só à noite! É, à noite deve ser mais legal! E aí é pra matar que aparecesse. Isso aí é ok, tá bom? Vai tirar aí que aparecesse. É isso pra cagar, hein? Tô com a sala de beguês, hein? Vem aí por cima, velho. Minha tá assustada, hein? Não sei se viu a cara dele. É isso aí? É isso aí, velho? É isso aí? Tá bom. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? 8. Ah, 8. Não tô caro não. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu recomendo... Eu recomendo este brinquedo porque... É muito bom. É muito bom. 8 dólares. Eu disse que é muito brinquedo. Então... Que viagem é essa, velho? Igual aquele pretinho que tirou a falar o meu pai aqui. Eu e meu pai, tá ligado? Não achei graça. Não sei se eu consigo pegar eles lá do outro lado. Não sei se eu consigo pegar eles lá do outro lado. ��� dia Ai cara míra dos... Caraca! Segura. Segura bem. Segura a perda aí. Segura a perda. Segura a perda aí.... Segura o celular, porra! Segura o celular! Ai, Jesus! Caralho! Essa porra! Puta que pariu! Segura, velho! Caralho! Segura, porra! Segura o celular! Segura o celular! Eu não tenho coragem, velho! Você tá louco! É mais longa, né? Era mais alta que as curvas, era maior! É, velho! É parecer que no banco tem uma mola! Tá pulando! Galera, saindo do banco, é? Oxe! Isso aí, ó! Quem quiser vir aqui na ciclone, no pula-pula da estrela aí! Da estrela? É, velho! A chareira tá quente pra pôr! Ah, desculpa! Só anda mesmo, ó! Ah, aqui tá mais fresquinho! E aí, gente? Vocês já sentiram o gelo aí, já? Já! E aí? 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 E aí?